Olá pessoal, tudo jóia? 2020 chega cheio de expectativas, de coisas boas aí para o mundo do autismo. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, fica aí um pouquinho para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, sou pesquisador na Universidade Federal de São Carlos, em educação especial, e hoje eu vou falar de um outro assunto, de educação não de terapia, mas de medicamento. O que 2020 tem para nos trazer nesse assunto? A gente sabe que quando a gente tem uma questão que traz algum prejuízo para nós, e que tem um fundo orgânico, porque o autismo tem um fundo orgânico, ele é quase sempre genético, eu vou colocar aqui um vídeo que fala sobre as causas do autismo. Hoje a gente sabe muito sobre esse assunto. Acabou de ser uma pesquisa bombástica sobre ele. Então eu vou colocar aqui. Quando ele é desta natureza, a gente vai procurar um remédio. Mas para o autismo ele não existe. O que existe é dois remédios, aripiprazol e risperidona, que tem evidência para sintomas secundários de autismo, que é irritabilidade e agressividade. Eles não são parte dos sintomas centrais do autismo. Eles são remédios para sintomas-alvo testados em população com autismo. Aliás, ele é remédio para outra coisa que foi recolocado para autismo na medida em que houve pesquisa demonstrando isso. Você já teve experiência com esses medicamentos? Põe aqui a sua experiência. Compartilha conosco. Funcionou? Não funcionou? Tem, aliás, não só com esses medicamentos, mas com suplemento também que tem evidência para autismo. Só existe um. Todo o resto é mentira. É chamado de melatonina. Melatonina, na verdade, é um hormônio que todos nós produzimos. Mas na pessoa com autismo, ele pode ser produzido de uma maneira errada, produzido ou ativado. Então, ele traz, muitas vezes, transtornos do sono. 80% das pessoas com autismo têm transtornos do sono. E aí a melatonina, em muitos desses casos, ajuda a isso. Bom, antes de eu falar das três expectativas, então eu vou fazer um pedido para você aqui. Isso aqui dá um trabalho. Tem que estudar, tem que ver a bibliografia. Então, a gente quer chegar ao máximo de pessoas. Então, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Se inscreve, que aí você recebe todos os outros vídeos. A gente está se esforçando para fazer vídeos bem legais, com bastante informação, bem robusta. Curte aqui, dá um joinha para ajudar o vídeo a ser entregue. E compartilha com os colegas. Tem muita gente precisando saber desse assunto, né? Que tem interesse no tema do autismo, por vários motivos, porque tem parente, porque é terapeuta. Ok? Então, vamos lá. Compartilha aí. Ok? Já compartilhou? Ok. Então, vamos continuar. Bom, existem três expectativas bem importantes aqui para 2020. Um, tem um cientista nos Estados Unidos, que é brasileiro, chamado Alisson Mottri, pai de menino com autismo também. Está lá na escola de medicina do campus de San Diego, da Universidade da Califórnia, que ele trabalha com minicérebros. Eu vou colocar aqui embaixo uma entrevista que eu fiz com ele lá na Califórnia, quando eu fui fazer uma palestra no laboratório dele, no meio do ano. E vou colocar também eu falando sobre a minha experiência com minicérebros. Estão sendo feitos minicérebros do meu filho lá. Então, eu explico bem direitinho como é que é este processo todo. Está aqui embaixo também. Pois bem, esse cientista, ele fez minicérebros de pessoas com uma síndrome, chamada síndrome de Hatch, que aparece em pessoas que têm um prejuízo num gene chamado MCP2, que traz vários problemas. Entre estes problemas, o autismo normalmente. Certo? Então, ele foi lá e pegou o IGF-1 e colocou nesse minicérebro. E ele passou a funcionar de uma maneira muito mais funcional. E aí, a indústria, claro, cresceu os olhos, falou, opa, oportunidade, levaram isso para a pesquisa para tentar transformar num remédio. Eles fizeram essa pesquisa, só que tinha um problema. O IGF-1, ele tem uma molécula muito grande. Então, quando você toma alguma coisa, não é tudo que passa na barreira do cérebro. E ele não passava. Então, isso foi uma dificuldade. Mas aí, uma outra empresa teve uma ideia. Quebrar essa molécula num peptívio de 1. Uma molécula menor para passar. E aí, passou a ter um tamanho apropriado. E aí, você teve uma outra pesquisa com esse modelo. Passou da primeira para a segunda, para a terceira fase para essa medicação. Qual que é a primeira fase de um medicamento? Toxicidade. Ele faz mal. Essa fase é a mais cara, mais difícil, mais demorada, mais tudo. Mais sensível, digamos assim. Bom, passou para a segunda fase. Ou seja, não era tóxico. Passou para a segunda fase. A segunda fase é você testar num pequeno grupo de pessoas para ver se aquilo tem efeito. As pessoas que estavam no primeiro, passaram para o segundo. Quer dizer, opa, será que eles não viram nenhum efeito? Provavelmente, sim. Passou para a segunda fase. E aí, teve efeito por um pequeno grupo de pessoas. E aí, passa para a terceira fase. Que é um grupo maior, diferente, mais variado. Normalmente, um grupo multicêntrico, em lugares diferentes, com equipes diferentes. Nós estamos no final desse processo. Então, provavelmente, em 2020, vai sair. Você fala, ah, mas eu não tenho nada a ver com síndrome de Rett. Meu filho, meu paciente, tem uma outra condição. Pois bem, quando o Alisson, lá atrás, pingou lá no cérebro de pessoas com síndrome de Rett, ele também fez a mesma coisa com autismo idiopático. Isso é, de outras causas genéticas desconhecidas, múltiplas. E também funcionou. Então, provavelmente, esse remédio vai poder ser recolocado para outras pessoas com autismo, não só com síndrome de Rett. Então, é uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, estou com uma expectativa grande com esse medicamento, sim. A segunda grande expectativa é com a cannabis. E veja, eu não estou falando cannabidiol, porque pode ser, pode não ser. Então, vamos destrinchar isso aqui. A cannabis é uma planta, né? A gente chama popularmente a maconha. Na verdade, tem vários tipos, inclusive. E aí, você tem o cannabidiol, que é o extrato que não tem THC, que é aquela substância alucinógena, né? Então, existe uma galera pesquisando com o cannabidiol, e tem uma galera pesquisando com o extrato com o THC, que diz que tem que ter o THC, porque o efeito é maior. Vai sair, agora, no fim de 2020, uma pesquisa grande de Israel sobre esse tema. Até agora, todo mundo fala, ah, tem uma pesquisa já de Israel. Não, não. A pesquisa que tem de Israel, gente, é lá uma pesquisa retrospectiva. Isso aí, você pega um monte de gente, pergunta o que eles tomaram e pergunta o que melhorou. Esse tipo de pesquisa não tem efeito científico. Ele não tem um conhecimento científico claro que você extraia dele. A não ser que seja, ó, é promissor, vamos fazer uma pesquisa, um ensaio clínico randomizado, que é isso que estão fazendo agora. Agora sim, a gente vai ter um dado. Até agora, a gente não tem, né? Esses dados que temos aí até agora, nenhum deles é um dado sério, uma pesquisa séria sobre esse tema. Eu não estou dizendo que funciona ou não funciona. Estou dizendo que a gente não sabe. E a gente vai saber no fim de 2020. Aí a gente vai ter certeza. Provavelmente, sim, o canabidiol. E aí eu estou falando do canabidiol, não sei, em relação ao THC. Com a THC, até porque tem outras questões mais complexas no composto com o THC, que a gente precisa discutir, que são os efeitos de longo prazo. Também precisa discutir no caso do canabidiol, mas com o THC é mais sensível esse tema, digamos assim. Mas, pois bem, vai sair aí? Provavelmente, sim. O canabidiol tem um papel na intervenção com o autismo, provavelmente sim. Mas não é pra todos. E não é um papel milagroso também. Ele deve ter um papel, talvez, em alguns casos, com mais agressividade. Não sei, não sei. Só com a pesquisa pra gente saber realmente. Tem uma outra pesquisa do Allison também, pra tentar identificar esses subtipos genéticos do autismo que vão se beneficiar do canabidiol. Então, a pesquisa pra ter uma informação mais pormenorizada. Então, a pesquisa do Allison e a pesquisa de Israel, ou mais de uma pesquisa de Israel, vão dar pra nós, até o fim de 2020, provavelmente, uma segurança maior de se o canabidiol tem realmente um efeito sobre autismo, em que casos que tem, e se tem aí também efeitos colaterais, que a gente também precisa avaliar. Porque quando a gente fala que uma coisa tem evidência, é uma relação entre o ganho que ele dá e os prejuízos que ele dá. Porque todo remédio, claro, tem também efeitos colaterais, tá ok? Pois bem, terceira grande expectativa é com o remédio da Roche, um laboratório dos Estados Unidos, que se chama Balovaptam. Ele já conseguiu um status no FDA, o FDA é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, que a gente chama de Breakthrough Therapy, que é o status de uma coisa que tá combatendo uma coisa que traz muitos prejuízos, e, portanto, tem que ser muito rápido, porque é um anseio social. Então, eles estão acelerando as pesquisas, porque eles ganharam esse status, e aí, provavelmente, no segundo semestre de 2020, eles conseguem chegar no mercado. Então, as primeiras pesquisas vêm mostrando que o Balovaptam, ele tem um efeito, ele é um antagonista de vasopressina, vasopressina. Então, ele inibe o efeito da vasopressina no cérebro, que pode causar, em tese, vários desses sintomas do autismo, e aí ele melhora os sintomas realmente do cor do autismo. Qual que é? Aumenta as habilidades sociais e diminui comportamentos estereotipados e repetitivos. Então, ele atua realmente no cor, no centro do autismo. A expectativa é muito grande. Como os estudos ainda não foram publicados, não dá pra gente dizer, assim, com certeza, o que é, o que não é. Mas, do que eu tenho lido, eu tenho lido várias coisas em vários sites dos Estados Unidos, o que tem indicado é o seguinte, me parece, tá, a minha interpretação, que vai ser uma coisa com uma alta eficácia. O que isso quer dizer, alta eficácia? Funciona pra muitas das pessoas com autismo, mas baixa a eficiência. Funciona a peronoma útil. Ou seja, tem uma melhora, mas ela não vai ser capaz, por exemplo, de substituir terapia. Ah, não precisa mais fazer terapia, toma um remédio aqui, tá resolvido. Parece que não é esta a questão. É uma melhora, realmente, até pra terapia funcionar melhor. As intervenções terapêuticas e educacionais funcionarem melhor do que elas funcionam. Então, me parece bastante promissor. Bom, tem ainda um bônus aqui, que é o seguinte. Eu não sei se a expectativa é pra 2020, pra quando que é, mas pelo qual que eu faço aqui do tempo que daria. Saiu uma pesquisa há alguns anos, mostrando que uma parte das pessoas com autismo, alguns subtipos, tinham uma inflamação nos astrócitos, né? Ou seja, eles, em vez de olharem pros neurônios, estavam olhando pros astrócitos. E aí, o que eles viram? Que uma parte dessas pessoas tinham uma inflamação, e que a inflamação, portanto, poderia ser combatida com um anti-inflamatório, em tese, né? E a ideia, então, era usar um outro remédio chamado Celebra, que é para artrite, né? Pra ver se ele funcionaria pra caso de autismo. Como é um remédio recolocado, ele não precisa mais passar por aquela primeira fase, que é a da toxicidade, que é mais complicada. Então, o processo é muito mais rápido, muito mais barato. E na época em que foi divulgada essa pesquisa, havia a indicação, portanto, que ia ser feita essa avaliação no Celebra. Eu perguntei pra vários amigos, vários cientistas, gente que tá, que tá bem, né, correndo bastante aí. E nem, ninguém deles sabe quem é que tá levando essa pesquisa, nem que ponto que tá, nem sei se tá acontecendo de fato. Mas se ela estiver realmente acontecendo no ponto, né, que estavam anunciando àquela época, ela já deve estar em vias aí da gente ter algum tipo de conclusão. Talvez 2020, 2021. Aí é uma expectativa bem boa também, né? Você, o que você acha desses medicamentos? Você acha que vai rolar? Você acredita em algum deles? Você acha que... Enfim, você acha que tem um medicamento que vai resolver isso? Que vai melhorar essa qualidade de vida? Eu, particularmente, acho. Eu acho de verdade. Eu acho que é uma questão da gente experimentar e daqui a algum tempo vai ser uma coisa que vai ser corriqueira. Você vai ter vários remédios, vários tipos genéticos diferentes de autismo. Acho que esse é um caminho muito difícil de não ser perseguido. Talvez seja uma questão de terapia genética, vai por outro caminho, não sei. Não tenho certeza, mas acho que vai ter alguma coisa, alguma intervenção desta natureza que vai conseguir melhorar muito a qualidade de vida das pessoas com autismo. Eu estou esperançoso. Você comenta aqui o que você acha, quais são as suas esperanças, seus temores também, e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço.